E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo quero te mostrar como acabar, como encerrar um grupo no WhatsApp. É super simples, mas tem que se atentar a alguns detalhes. Crie esse grupo aqui só de teste mesmo pra gente fazer o passo a passo. Então, quando você estiver no grupo, você vai clicar aqui nos três pontinhos, tá? E vai mostrar aqui a opção dados do grupo. Então você clica aqui, ele vai mostrar os participantes do grupo. Só tem um participante aqui, como eu falei, é um grupo de teste. O que você tem que fazer é remover todos os participantes manualmente. É por isso que o WhatsApp limita, coloca no máximo 256 pessoas, justamente porque ele ainda é bem manual. Você não consegue clicar aqui em expulsar todo mundo e fechar o grupo, não. Você tem que ir manualmente expulsando um por um e depois você fecha o grupo. Se você sair do grupo, automaticamente outra pessoa vai receber o papel de administrador e você perde o grupo. Então, é importante que você remova um por um. E como que funciona? No meu caso, é que só tem um membro além de mim. E eu sou outro membro, sou eu também. Enfim. Segura o apertado aqui, tá? Ele vai dar algumas opções. A gente vai escolher a opção de remover Léo, tá? Ou remover a pessoa que você está querendo remover. Como eu falei, a ideia é remover todo mundo. Pronto. Agora você removeu todo mundo. Próximo passo é sair do grupo. Então, você clica em sair. Depois de sair, ele vai perceber que não tem mais ninguém, só tem você. Então, ele vai dar a opção de apagar o grupo, tá? Então, você clica aqui em apagar. Apagar os arquivos de mídia recebidos nessa conversa da galeria do aparelho. Se você quiser, dá para apagar. Ou não. Aí você escolhe. Apagar o grupo. Pronto. Já era. O grupo foi eliminado 100%. Se você não fizer isso, expulsar as pessoas do grupo, se você simplesmente sair, provavelmente alguém vai receber a administração e você perde aí o controle do grupo, tá? E aí você vai ter o objetivo que era apagar o grupo. Beleza? Espero ter ajudado. Deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.